Música Ah, por favor A laroda Que não chamou feita a vender E começa a ser Camila do que Vindo já A do te amor A do te amor Vem lá Vem lá Chego Casqueiro Pedra desse Show que tá Lesta Leva Camai pra você Ah Oh, mais de mim Entra Amarei pra você Música Vem lá Cagando Verão do rio Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Dear Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Amém. 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 E faze-se que é danzita o palilhão E agilhante Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, primaxi Ai, primaxi Ai, maratana, e chale Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL